Tem uma filha exemplar Que boa E olha que ela tem com o cliente Eita Tem isso Tem isso pra ela É Deus abençoe Deus planos Que ela vai estar pedindo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Já tem sempre que Deus te dar Três filhos pra avançar Três Eu também E já fui Sabe que não tem três Ah, é esquecido É seis É seis É a hora de sofrer Vem cá, vem aqui Meila Não sei Eu vou fazer Eu vou comer Eu vou ficar aqui também É Eu esqueci Eu vou em três É Três Eu acho Três Obrigadinha Parou É É É isso aí É isso aí Eu vou falar Com meu bolo Meu Deus É É É É É Vai falar não Vai falar aí Ó Ah tá Fala só Ó É Que bom É Que bom A última... O ápice é um temperamento. Eu só tinha um baixo pacote. A Suzana é outro. A Suera era óis doce. Não, que errou. Não, eu quero comer agora. O recheio é mais gostoso que o suco. Mas ela tinha um lápis também. Eu não ia falar que ela era muito forte. Ela recheia em bolo. Mas ela faz bem o pé. Claro. O amor que o pai não tem como ser de diferente. É igual. Eu vou comer o também. O Suera é diferente. Olha o cano. É. Às vezes ela fica aqui a irmã. Vocês vão amar a Suzana do que o Márcio. A irmã do mais o Márcio. Mas... Eu ia ter falado ontem. Durante a novela. O pai não esquece. Não esquece mesmo, não. O amor é igual. É verdade. A esperança é igual. Eu desejo velho, porque não é um mistério da criança. Eu posso experimentar. Porque eu nunca experimentei. Eu sempre patro os filhos. E se cumprir na vida da Suzana, vai cumprir na vida da Sérgio e cumprir na vida do Márcio. Amém. Eles vão andar em graça que eu nunca dei. Amém. Eles vão vestir o que eu nunca vesti. Amém. Vão calçar o que eu nunca calcei. Comer o que eu nunca comi. Amém. Essa é a herança que eu deixo pra eles. Meus filhos são como uma flecha. Eles vão no mistério deles. Vai ser uma mão muito, muito maior do que eu nunca. É. É. Eu fiquei verde. Amém. 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 Toda que nós adotamos mais três aqui, viu. Vai quatro então Eu não lavo a vasilha aqui mais Só porque eu sou branco, é? Só porque eu sou branco Desculpa aí, Tiago Desculpa aí Os filhos tem que trabalhar e colocar o dinheiro dentro de casa